Bem, o que eu tenho a dizer nesse momento? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter a oportunidade de ser a primeira vacinada. Em segundo lugar, ter orgulho do meu trabalho como enfermeira do Emílio Ribas, da UTI do Emílio Ribas, uma UTI que hoje está lotada, lotada de pacientes com Covid. O que eu falo além disso? Que a população acredite na vacina. Eu estou falando agora como brasileira, como mulher, mulher negra, que acredite na vacina. Vamos pensar num monte de vidas que nós perdemos. Quantas famílias nós perdemos? Quantos pais, mães, irmãos? Eu quase perdi um irmão também com Covid. E diante disso é que eu tomei coragem e participei da campanha da vacina. No início, eu fui muito criticada. Eu recebia piadinha, memes, mas eu não dei sequer importância. Me falaram que eu era cobaia de uma pesquisa de vacina. Eu aprendi com uma pessoa, no dia da vacinação, que eu não sou cobaia, e sim participante de pesquisa. E estou muito orgulhosa de tudo isso, porque o meu nome está aí, no mundo inteiro. Mônica Calazans, 54 anos, negra e participante da pesquisa, e fui a primeira a ser vacinada. Lembrando que, no dia da vacina, eu fui a última a ser vacinada, porque tinha muita gente, eu fui a última. E hoje eu fui a primeira a ser vacinada. Eu tenho muito orgulho disso, dessa grande oportunidade, e falo, como brasileira, vamos nos vacinar. Não tenham medo. É isso que nós estamos precisando. É isso que a gente estava esperando. A vacina. Para a gente poder voltar à vida normal. Um abraço, um aperto de mão. Quanta gente não está fazendo isso hoje? Quantas pessoas têm receio de chegar próximas às outras? Quantas pessoas? Eu sou uma pessoa que toma ônibus todo dia, toma o metrô. E, no metrô, você percebe. As pessoas têm receio de chegar perto de você, porque elas não sabem. Porque a gente está lidando com o invisível. Então, chegou a grande chance. O povo brasileiro é a nossa grande chance. Não tenham medo. Eu sou uma pessoa comum, profissional da saúde. Estou na pandemia desde o início. Há dez meses, trabalhando incansavelmente em dois hospitais. Então, assim, eu falo com segurança e com propriedade. Não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. As que foram ceifadas, a gente não tem muito o que dizer. Só lamentar. Mas a que ainda está para a gente poder salvar, vamos nos vacinar. É a minha palavra. Obrigada.